Isso tudo vai passar. Pode ter certeza que vai passar. Todos nós, em nossos lares, estamos juntos, mesmo estando separados. Não podemos dar as mãos, mas estamos mais unidos do que nunca. Faça brincadeiras que nunca fez. Desenhe, faça arte. Crie, prove, cante como nunca cantou. Tente, sorria, invente. É tão bom saber que não estamos sozinhos, né? Aventura, estala fora! Nós estamos aqui para fazer que tudo isso passe mais rápido. O que acha de uma aventura? Vem de todos os lados. Ao infinito e além! Fique em casa. Fique bem. Separados, mas juntos.